Siga o bonitão, assim! Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Solta a voz aí, vai! Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Pelo chão Pelo chão Pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho no espelho, sinto o meu coração Ouço a enginho, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Tira o pé do seu beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos No teu sorriso, no teu sorriso Eu sheets no seu olhar